Se você mata a Rosinha de Coração Acampado Eu sei que tô que é do meu phouse Eu tô tecando e eu tô recarrando Claraarau Só eu que te pra oro em nome da terra Em minha pazarela eu vou de escandar-te E lá na porta ela tem o amor de novo Malandro Só o texto da porta e o títio descuidado Mas quando o mundo vem do seu lado Assim você mata Aia, aia, aia Aia, aia Vamos chegar, vamos chegar Aia, aia, aia Aia, aia Aia, aia, aia Aia, aia Agora eu sei Que o amor que me se perdi Outra cidade é o melhor que você Aia 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 Eu não consigo mais, mas eu não consigo mais Eu não consigo mais, mas eu não consigo mais Eu sei que eu vou e não consigo mais Só preciso dizer, preciso de você E eu, e eu Eu sei que você não tem a paixão Obedramo no meu coração Todo eu te sei, eu sinto que você Te amo, eu te amo Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Te amo, Rodrigo Te amo, Rodrigo Te amo, Rodrigo O amor trata a você, que também tem que ser mais O amor trata a você, que também tem que ser mais Eu vou falar com as mãos de você Meu amor, não é a tua atenção Meu bebê, dá muito coração Só peço de dizer, não é preciso dizer Te amo, eu vou te amar O amor trata a você, que também tem que ser mais Eu vou falar com as mãos de você Eu vou falar com as mãos de você Meu bebê, dá muito coração Eu vou falar com as mãos de você Eu sou mais o amor, eu vou falar com as mãos de você E só quando ela vai embora E tá triste sem morar E tá chamando a vida de mim Mas que ele tem a namorada E o maluco é com o coração E ele não consegue dominar a situação E ela passa o medo E ele não consegue dominar a situação 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 Música Amém. 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 Eu te via via Eu te via Eu te via Eu vindo por ti o meu Deus Por mim o meu puro, o seu Felipe Eu venho ao mim Tu tôührenos uma nova Depois você é uma coisa que tente fim - finns, porque eu te amo Estou na boca com divulgando, vou cantar com o seu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não deixa de seguir Já precisa de fazer Já tomou a sopa do final Sei que não faço raiva o que é Você é meu amor de velho Seguir, se eu ganho, se eu ganhei Mas vou te conheir, tudo é curado Não vá ver se eu me ouvi E me prender sou da rua Não vá ver se eu me ouvi Não tem a gente que domina, veja o pode, amor Vou levar a frente por você, beleza só a porta por você Não tem o que fazer, eu não sei que o dedo antes de trabalhar O agudo só tem o coração, a gente que não consegue Já que o dedo até de novo, é sei que o amor Não tem o que fazer, mas é forte E se não que eu sou, eu é minha família, com o amor da missão Eu sou grande pra morrer, pra dizer e fazer A dor não pode morrer o meu derrubou E eu sou grande pra morrer, pra dizer e fazer Eu sou grande pra morrer, pra dizer e fazer Bate palma aí, pô! Obrigado, sim, mas... 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 O amor é que você está com a vida? Não é vida vai ser o pessoal do bem. Só que tem vida aqui a gente, E está um poder, A gente não vai ficar com a vida. E você está com a vida. Quanto é que você está com a vida? É uma vida que é a vida. É uma vida que é a vida. A posta da vida A posta da vida A vida E a bendiga Essa minha vida Não é de nada mais O que eu vou te ver E essa vida Se a gente não tem A vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem espaço pra você Agora a gente de dentro Jovem! 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 Música Chora com o meu amor Mas pra que é demais Chora com o ador Eu diria da vontade Chora com o amateo Chora com o ar O que é isso? Só O sonho é pra te dizer Que sonha é pra tua vida Que pensa na vida viver O que é mais de lugar que eu sou Cabendo é pra te dizer Que sonha é pra tua vida Que pensa na vida viver Que pensa na vida viver Que é mais de lugar que eu sou Só 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 Sura 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 Amém. my O que eu sou, o que eu sou Tchau No coração, eu não sei porquê Erra, não sei E a minha cabeça, eu não sei porquê Eu não sei porquê Só é a loucura, eu senti Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê E a minha cabeça, eu não sei porquê 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 Obrigado.